Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor nos invadiu Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei E aí pessoal, rapidinho pra você Essa música linda que eu sempre gostei Me emociono muito quando canto ela Espero que você também tenha se sentido bem ao ouvi-la Aí eu vou pedir pra você curtir aqui embaixo se você gostou Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos É de graça, você pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima! Tchau 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 Tchau